Menos burocracia. A partir de hoje fica mais fácil formalizar pequenos negócios. 11 milhões de trabalhadores que vivem na informalidade vão ser beneficiados. Vamos saber mais sobre essa novidade, voltando a conversar com a Cristina Serra. Cristina, como é que vai funcionar esse novo sistema? Olha, Márcio, os trabalhadores passam a ter direitos da Previdência Social, como salário maternidade, auxílio doença, além, é claro, da aposentadoria. Para isso, basta preencher alguns requisitos e se cadastrar pela internet. O novo microempreendedor pode, inclusive, conseguir empréstimo com juros mais baixos. Linhas, agulhas, máquinas, tecidos tomaram conta da sala, paredes e quartos. A casa virou um ateliê improvisado. O quarto das minhas meninas virou aqui o lugar de trabalho, onde eu ponho as máquinas, né? E as meninas, uma dorme comigo e a outra está dormindo lá para outros quartos, que aqui não tem mais espaço. A partir de hoje, Dona Antônia pode ser promovida de trabalhadora informal à empreendedora. Abrir um negócio para valer, com endereço comercial, CNPJ, tudo direitinho. Eu não tenho aqui nenhuma placa que indique que eu sou costureira. O meu cliente é... um vai indicando para o outro. Formalizar um negócio é de graça. Basta acessar a internet, preencher os dados, imprimir e levar o documento a uma junta comercial. É uma chance de mudar de vida para churrasqueiros, ambulantes, vendedores que vão de porta em porta, artesãos, doceiras, maquiadores, mágicos, animadores de festa. De acordo com o governo, são 11 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria. A oportunidade é só para quem tem renda bruta de até 36 mil reais por ano. Pode ter ajudante, mas apenas um. E o funcionário deve ganhar, no máximo, um salário mínimo. As mercadorias devem ter garantia de origem, não podem ser falsificadas. E nem sempre será preciso dar nota fiscal na hora de vender. Ele vai precisar emitir nota fiscal quando fizer vendas para empresas, para o governo. Essa cartilha será distribuída em todo o país com explicações, como o custo de saída em formalidade. A contribuição para a Previdência Social é de 51 reais e 15 centavos por mês. Tem ainda uma taxa de imposto que varia de 1 a 5 reais, dependendo da atividade. Assim que o trabalhador se formaliza, começa a receber alguns benefícios. Auxílio-acidente e pensão por morte são imediatos. Salário-maternidade tem carência de 10 meses. Auxílio-doença, um ano. Ele quer ter acesso ao crédito. E o crédito, como pessoa física, é muito mais caro. Como pessoa jurídica, esse valor é bem menor. Alda quer se cadastrar para dar mais segurança à família. E quem sabe até refazer os planos. Eu pretendo aumentar, sim, a clientela e o salão também. Outras informações sobre o benefício você encontra na nossa página na internet. O endereço está aí na tela. g1.com.br barra Bom Dia Brasil. Márcio. As vantagens são grandes para se aderir ao sistema. Menos impostos, menos burocracia e mais direitos. Márcio.